Yara Amaral, você é um desserviço pra sociedade, ainda bem que você não foi eleito. Que que é isso, cara? Mulher não pode casar com um milímetro? Ela tá procurando o que? Conta bancária? É, ela fala que homem liso é a treva. Cuidado que tem dó, tem dó do seu marido se ele ficar pobre, ele tá enrolado, né? Se ele tiver que ficar pobre, ele tá enrolado, é minha opinião, minha opinião. Nossa amiga, nossa amiga. Amiga dos seis, e não, e não. Munheca que fala, munheca que fala que é a treva casar com um cara liso, não tem meu respeito. Não tem meu respeito, você não tem que casar com um bundão, um cara preguiçoso, não gosta de trabalhar. Mas você não casa com ninguém por dinheiro, você casa por princípios e valores. Então você é um desserviço, ainda bem que o Bernardo não te elegeu a vereadora. Vai ver se eu tô na esquina, senhor. Ela fala que a mulher, ela nunca pode abrir a bolsa. Ah, vá, toma uma banha só, senhor. Pra nada. Quem paga é o homem. Concordo, concordo. Isso aí eu concordo. Mas isso parte do homem. Isso aí eu concordo. Isso parte de um princípio do homem. Não, mas ela fala que se o cara não paga, ela tem que largar do cara. Mentira, ela falou que é a treva casar com um milímetro. Eu vi e fiz um vídeo de retina isso. Ela falou, falou, falou. Não, mas eu concordo com ela, mulher tem que enxatar um cara rico mesmo. Pô, vai tomar uma banha só da cara, ela não tinha dinheiro pra ela. Ele falou pra ela, eu pensei, você deve ser petista, que eu não conheço. O Oliver foi indignado. Eu fiz um vídeo. Não, mas é pra ficar indignado mesmo. É porque o Oliver, o Oliver, ele era liso, sabe? O Oliver era liso. Sabe o que acontece? O que acontece? Eu também. Quer o cara mais liso que eu? Não, não. Não, não. O negócio é que você detaliza até hoje. O Oliver já remunerou. Você sabe o que acontece? Você sabe o que acontece? Eu jamais vou menosprezar qualquer ser humano. Porque o ser humano hoje não pode ter nada, cara. Ele pode ser um zé merda no sentido financeiro da palavra. Porque nós somos a imar semelhança de Deus. Nós somos pedras preciosas aos olhos do pai. Ele não pode ser nada financeiramente falando. Mas se ele trabalhar, se ele principalmente estudar, se esforçar e ter fé e crer no Deus de Israel, tem grande chance dele mudar de vida financeiramente falando. Eu era um quebrado. Eu continuo sendo um quebrado, mas com as minhas contas pagas e viajando a hora que eu quiser pra qualquer lugar. Não, não é mais quebrado, não. Você não é mais quebrado, não. Então, o que acontece? Eu não admito uma mulher que fala que é influenciadora. Isso é uma piada, né? Só pode ser uma piada, né? Influenciadora do satanás, só se for. E nas redes sociais e vim aqui bater no peito, com o narizão em pé, bater no teto. Bater no teto. A arrogância dela é tão grande, o deputado que vai dizer. Sou eu que tô falando, tá? Não é os meninos que são seus amigos aqui, não, tá bom? Sou eu que tô falando. É, eu inclusive desguardo o que você fala. É, com o narizão batendo. Eu não a conheço. Com o narizão batendo no teto e falando. Não, porque casar com o milívio é a treva. É a treva é casar com você, minha filha. É casar com você. Isso é a treva. Rapaz, isso, ô Tchorro, isso é um princípio que eu carrego. É um princípio bíblico, é o homem é o provedor, é o homem é o cabeça da casa, o homem é o sacerdote da casa, o homem que tem que pagar as contas, bancar as coisas. Agora, deixa eu te falar, e quando esse homem fica doente? Aí ela vai me navegar? Porque agora eu estou inabilitado temporariamente, não posso... Isso aconteceu comigo, hein? Vocês conhecem o João Mineiro Marciano? Demais. Demais. Tem uma música muito antiga deles, que minha mãe escutava bastante, na década de 90. Eu era menino, eu tinha uns 10 anos de idade. Eu vou cantar um pedacinho da música pra vocês aqui. Olha que interessante. Olha a letra da música, Oliver. Vamos ver essa letra aí. Benza Deus, como você subiu na vida. Agora tem roupas bonitas, joias caras, que lhe fazem ser alguém. Olha que loucura, cara. A visão das pessoas daquela época. Ou seja, a pessoa é aquilo que tem. Pelo amor de Deus. Não é loucura? Eu acho que essa pessoa que eu não conheço mais pela indignação do Oliver, provavelmente deve pensar o quê? Que você é aquilo que você tem. Sim. Mas acontece que a gente chega pelado nesse mundo e volta pelado. Robertinho, Robertinho. Vai embora pelado também. Robertinho, tem maneiras corretas de externar a opinião dela. Se ela estava querendo dizer aquilo que você falou, que não pode casar, come bundão, preguiçoso. Eu concordo com ela, mas tem a maneira correta de falar. A forma que ela falou, ela foi infeliz na fala dela. Ali dá várias, não é dúbia não, são várias interpretações. Entendeu? Isso eu não concordo. O homem tem que ser protetor e provedor. É claro. Eu acho que todo mundo concorda com isso. E aí, as mulheres costumam concordar. O homem tem que ser protetor e provedor. E a mulher tem que ser submissa. Aí não concorda. Joga a fé assim, joga no lixo. Aí já não quer. Já tem gente que não quer. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Tio Rola. Quase? Eu já vi diversos homens, tirando mulher da pobreza. Eu já vi diversos homens, sucesso, casando com mendiga, ou mulher pobre. Me fala uma mulher que você viu casar com um pobre, um homem pobre. A minha. Eu não sou machista e não estou falando mal das mulheres. A minha casa é pobre. Entendeu? Não é isso. Não é isso. Mas o homem é mais propenso, cara. Isso é instinto a querer cuidar. Muito bom. A querer proteger. O homem trabalha. E se ele ganha mais, ele está pensando agora eu posso prover mais para a minha família. Essa mulher casou com você. Você era pobre quando você casou com ela, né? Agora, a mulher, quando ela ganha dinheiro demais, o que ela pensa? Quanto mais dinheiro eu ganhar, mais eu não dependo desse macho. É diferente, cara. Infelizmente, isso é cultural. Infelizmente também, o feminismo tem prejudicado muito o pensamento. Cara, por exemplo, para mim a pior coisa que tem é o homem feministo. Esse dia, um colega meu chegou para mim para reclamar da esposa dele. Ele chegou para mim para reclamar da esposa dele. Ele falou, Caporezo, minha mulher não me ajuda com nada. Aí eu fui, chamei ele para tomar um café, para ouvir ali a dor do cara e ver se eu podia ajudar de alguma forma. Cara, eu estou trabalhando para cá, minha mulher não faz nada, só fica em casa e tal. Falei, beleza, meu irmão, mas me diga uma coisa aí. A sua mulher está cuidando da casa? A casa está limpinha? Está tudo bem organizado? Ele, ó, quanto a isso eu não posso reclamar. Mas a mulher não me ajuda com porra nenhuma e tal. Pelo amor de Deus. Não, beleza, mas seu filho, cara, seus filhos estão bem cuidados, eles estão numa boa e tal. Ó, quanto a isso eu não posso reclamar. Aí eu, tá. Aí ele, nem tão, mas minha mulher não me ajuda, ela não soma comigo. Aí por fim, cara, eu fui e falei assim. Cara, ela limpa a tua roupa, ele sim. Mas até aquela cueca freada, ela limpa também. Ele falou assim, limpa, quanto a isso eu não posso reclamar. Eu falei, mas você não pode reclamar de porra nenhuma, cara. Vai fazer o trabalho dela. Cara, uma coisa que eu tenho birra. Eu chego a algum lugar, a pessoa fala assim, ah, qual que é a profissão da sua esposa? Aí eu falo, é dona de casa. A pessoa vai lá e escreve, do lar. Fala, ou, não. Ela é dona de casa, ela que manda na casa. A casa é dela. Ela não pertence à casa. Ela não é do lar, não. Ela não adorna o do lar, não. O lar pertence a ela. São pequenas coisas, mas que têm um significado semântico, profundo. E que é feito pra desmerecer o quê? Pra desmerecer a mulher que é dona de casa. Porque a nossa sociedade, ela ensinou, através do feminismo, que uma mulher é livre quando ela trabalha pro seu patrão burguês. Mas que ela é uma escrava quando resolve servir a sua família. Isso é um tremendo equívoco. Isso tem instruído diversas famílias na atualidade. E as mulheres já estão acordando pra isso. As mulheres já estão acordando pra isso. E o Olavo de Carvalho mesmo falava sobre isso, né? Sim, sim. Que elas achavam que estavam ganhando direitos, na verdade. Só perderam. Só perderam direitos, né? Fazendo isso. Então, nada contra a mulher empoderada, que passa em concurso público e quer vencer na vida. Nada contra. Nada contra. Nada contra. Jamais. Pode ser carreiriça. Com certeza. Quer que elas crescem, mas é o homem que tem que pagar. Pelo menos as principais contas, as contas mais pesadas. Não, mas assim, o feminismo sempre quer que a mulher seja exaltada por características masculinas. Não vai dar certo, gente. Qual que é o símbolo da mulher do feminismo? É aqui, ó. É, não cola. Mostrando o Mook. Não cola. Ah, não, porque a mulher, tem homem aí que tem uma tendência a ser safado. Porque a mulher tem que ser safadona, né? Também. É sempre pra coisa ruim. Não, porque a glória da mulher é ir pra um boteco tomar uma cerveja. Pô. Amor de Deus. Cara, quer coisa mais incrível do que você cuidar da família? Cara, e fora que isso tem um impacto também, o Capureza, isso tem um impacto também na vida da criança, cara. A mãe trabalha fora de casa e não pode, pelo menos nos primeiros dois, três anos, ficar com a criança. Nossa. Isso tem um impacto, cara, enorme. Terrível, psicológico, terrível. Na cabeça da criança. Então, assim, eu sou da linha bíblica, eu acredito que cabe ao homem sustentar a casa, ser o provedor da casa, dar a oportunidade da mulher ficar com os filhos. Se a mulher quiser trabalhar depois, problema dela. Deixa eu falar um negócio. Tudo que tem de ordenamento na Bíblia, depois passa um tempo, a ciência vai lá e comprova que é bom. Por exemplo, a Bíblia, ela recomenda o jejum. As pessoas, pô, porque é uma prática de mortificação. A pessoa fala o quê? Ah, não, porque vai fazer o jejum pra agradar a Deus. Chega a ciência e fala. O jejum, ele faz com que o corpo entre em processo de autofagia, matando as células que são com erro e que são potencialmente cancerígenas. Você previne o câncer através do jejum. Aí vai lá. Você sabe qual que é o país que não tem câncer de pênis no mundo? Existe um país no mundo que não tem câncer de pênis. Que país é esse? Israel. Por quê? Porque lá no sétimo dia o bebê é ser suicidado. Então a maior parte do câncer de pênis vem do acúmulo de sujeira na pele. Lá o judeu não passa por isso. Então é só uma ordem bíblica? Um ordenamento de Deus de maneira gratuita? Não. Existe um propósito nas coisas. Ninguém perde em seguir a Bíblia. Tá? Ninguém perde. E eu falo como católico também. Mas o católico não faz a circuncisão, né? Não, por quê? Só o judeu que faz. Só o judeu que faz. Por quê? O que acontece? Eu acho que não tá na Bíblia pra fazer a circuncisão, tá? Não, não tá. Pra o judeu tá. Não tá. Não, aí tá na Torá. Não, olha só. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Na Torá que tá. Vamos lá, vamos lá. O judeu ortodoxo é de Gênesis a Malaquias. Ponto final. O judeu ortodoxo não reconhece Jesus como esse. Vocês estão aguardando machia até hoje. Sim, sim, sim. Nós acreditamos em Jesus como um Senhor Salvador. Vem os apóstolos, que é lá em Atos, na descida do Espírito Santo, a partir de Atos 2. Lá em Atos 10, 34, que o pessoal senta pra discutir. Por quê? Você tinha judeus ortodoxos se convertendo ao cristianismo, reconhecendo Jesus como o Messias prometido no Velho Testamento, certo? E você tem agora gentios, que são nações fora de Israel, com culturas diferentes, acreditando em Jesus. E agora? Eu gentio, eu brasileiro, acredito que Jesus é Messias, Jesus é judeu. Devo ou não devo guardar o sábado? Posso ou não posso comer esse tipo de carne? Posso ou não posso fazer isso? Então gerou um conflito de cultura judaica, entendeu? Aqui, ó, em Gênesis 21, 4. Aí que aconteceu, só pra finalizar. Aí que aconteceu, apareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Opa, colocou Deus na parada. Fala em Atos 10, 39. Não vos ir por cargo, além desses essenciais, que subtenham da carne certificada a ídolo, da fornicação e da prostituição. Se fizer isso, fazer bem. Aí depois Paulo vai melhorar isso nas cartas da primeira, segunda, Coríntios, carta Filemón, carta aos Efésios, carta aos Gálatas, né? Aí vai melhorando, testando a licença, Timóteo, vai melhorando isso daí. Então não existe nenhuma ordenância bíblica pra nós, que somos cristãos, independente de ser protestante ou não, em ter que circuncidar. Isso é uma simbologia pro judeu, mostrando que é um povo separado pro Deus Israel, e pra nós hoje entra como, praticamente como se fosse uma circuncisão, o batismo nas águas, entendeu? Que é uma forma de simbolizar também pro mundo que você é cristão, que você morreu pro mundo e nasceu pra Cristo uma nova criatura. Aí tá aqui, ó, Gênesis capítulo 21, versículo 4. Quando seu filho Isaac tinha oito dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Isso. E aí vem a parte que o Oliver falou aqui, ó. Já em Gálatas, Antigo Testamento. Agora vai pro novo. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Pronto, acabou. Então hoje pra nós não é necessário mais. Nós nos tornamos filhos de Abraão por meio da fé. Nós somos coerdeiros por meio da fé. Sim, sim. Só que pra quem quiser saber de benefícios e saúde, vale a pena. Aí, voltando nessa questão das mulheres aí, você viu aquela ação social que foi promovida pela USP pra orientar as mulheres a fazer exame de próstata? Meu Deus do céu. Nada me surpreende. É brincadeira, né? Você concorda com essa ação social? Você sabe que tem um trocadilho da PUC mais a USP, né? É PUCUSP. Isso é uma porcaria, cara. PUCUSP é sempre a porcaria que vem daí. Você não concorda não? Não concorda não, Oliver, com essa ação social? Não, tem investimento público. Cara, na Inglaterra agora... Na Inglaterra agora... Então, eu não vi isso aí, mano. Isso aí já virou... Não, depois pega aí, pessoal. É bagunça, cara. USP, mulheres fazendo exame de próstata. Assim, o porquê. Tá virando bagunça, cara. Mas o porquê? Porque o quê? Não, na Inglaterra agora... Porque a mulher tem a próstata e ela tem que fazer o exame também. Eu sei, mano. Mas eu falo assim, é pra todo mundo? É só pras mulheres? Não, pras mulheres que têm próstata. Chorró? Não, velho. Para de rir. Põe aí, Pedro. Para de rir. E chorró? Mulher de próstata, cara. É difícil, né, senhor? É difícil. Cara, a gente falou, 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 só que esqueceu de uma coisa interessante que aconteceu. A família do nosso Jair Messias Bolsonaro tá na política. Vamos falar, vamos falar, vamos falar. Esqueceu do Renan, né? Não esqueceu do Renan, não, né? É, venceu lá em Balneário Camboriú. O mais bem votado lá em Balneário Camboriú. Jair Bolsonaro, hein? Mais de três anos. Jair Bolsonaro, Jair Renan. Medicina da USP promove palestra sobre saúde das mulheres de próstata. Sabe o que é isso aqui? É a máxima do que dizia Chesterton, um dos maiores expoentes do pensamento cristão do século XX. Vai chegar o tempo que teremos que provar para o mundo inteiro que a grama é verde. Tá aí, ó. Chegou. Chegou o tempo. O Bertinho, eu só pedi para colocar porque o Bertinho... O Oeste, o Oeste é boa. A revista Oeste é ótimo. O Bertinho não acreditou. Tá aí, ó. Caraca. A revista é boa para você ensinar, Robertinho, a revista Oeste. Você quer ver a votação da onde? De Balneário Camboriú.